O meu coração é seu A gente briga, mas tudo acaba na cama Eu te chamando de amor, amor Eu te chamando de amor, amor Chame, amor, amor Baixinho no seu ouvido, 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 amor Não tenho dúvida que é você que eu amo Que o meu coração é seu, é seu A gente briga, mas tudo acaba na cama Eu te chamando de amor, amor Eu te chamando de amor, amor Amor, amor Baixinho no seu ouvido, amor Amor, amor Baixinho no seu ouvido, amor Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender E vai ser tarde de casa pra você E você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Quando eu não tiver mais pra você Quando me chama, chama Eu não vou Chama, chama Eu não vou Quando me chama, chama Eu não vou Pra mim nosso amor acabou Quando me chama, chama Eu não vou Chama, chama Eu não vou O foda é quando você me chama de amor Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender E vai ser tarde demais pra você E você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender E vai ser tarde demais pra você Quando me chama, chama Eu não vou Chama, chama Eu não vou Quando me chama, chama Eu não vou Pra mim nosso amor acabou Quando me chama, chama Eu não vou Chama, chama Eu não vou Quando me chama, chama Eu não vou O foda é quando você me chama de amor Meu parceiro Meu parceiro Luguinhas Divulgações Validão sem maldade Aldirã Júnior O estourado do som de mala O XM10 De repente no meu quarto Meia-noite o sol De cabelo amarrado usando um baby doll Minhas contas atrasadas Minhas contas atrasadas Meus problemas Esqueci Não sabia Que um beijo Tinha tanta força assim Você me trouxe Você me trouxe um caminhão de coisas boas Foi minha sorte disfarçada de pessoa Por tantas noites que passei juntando as mãos Pedindo ao céu pra me dar uma direção Deus é muito bom Ouvir minha oração Ouvir minha oração Deus é muito bom Mandou seu coração Minhas contas atrasadas Meus problemas Esqueci Não sabia Que um beijo Tinha tanta força assim Você me trouxe um caminhão de coisas boas Foi minha sorte disfarçada de pessoa Por tantas noites que passei juntando as mãos Pedindo ao céu pra me dar uma direção Deus é muito bom Ouvir minha oração Deus é muito bom Mandou seu coração Oh 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 Os olhos brilham quando te veem Meus lábios tremem e desejo As pernas bambeiam quando sentem-te o calor O meu coração só fala de amor Será que sou eu que sou apaixonado? Será que você não sente nada por mim? Os meus sentimentos só falam de você Eu só tenho medo de um dia te perder É paixão, é loucura É desejo, é amor O meu corpo te procura Transpirado de amor Eu sou eu É amor É amor É amor Será que sou eu que estou apaixonado? Será que você não sente nada por mim? Os meus sentimentos só falam de você Eu só tenho medo Eu só tenho medo de um dia te perder É paixão, é loucura É desejo, é amor O meu corpo te procura 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 Eu sou eu, é amor O meu corpo te procura Eu sou o meu corpo te procura O meu corpo te procura Eu sou o meu corpo te procura Você me fode quando eu namorar Se você não ama ninguém Eu que não vou escutar agora Sua vida tão louca minha, analisa, tira minha roupa Vem pra se ainda me assar, se ainda me beija na boca Minha mulher menina, vem se nascer vida louca Teu louco, se ainda me afoga e faz boca a boca Renova, me anima, vem de garfo que hoje é sopa, menina Mas quem vai nos julgar? Vilão particular Eu subo nesse palco aqui Foi Deus quem me criou assim E os holofotes vêm ao meu encontro É que eu te amo e nem te encontro Não, não posso ser seu santo Sou fatuou hipótese Sou recicado, nômade Desculpa esse jeito, sou mirado Mas hoje é por você que eu cato É por você que eu cato Eu subo nesse palco aqui Foi Deus quem me criou assim E os holofotes E os holofotes vêm ao meu encontro É por você que eu cato É por você que eu cato Mas pela banca de jantar É por você que eu cato 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 Eu queria te esquecer É por você que eu cato É por você que eu cato Eu queria te esquecer Eu queria te esquecer E a saudade só aumenta E por causa de você Eu bebo até pedra noventa Eu me desço com essa música E não tô mais aguentando Quanto mais eu vou ouvindo Mas o copo eu vou virando Eu já tentei para de beber Mas tô vivendo da carência Ei, morena, ei, morena Você pra minha vida só tá trazendo o problema Ei, morena, ei, morena Mas logo eu vou sair dessa carência Ei, morena, ei, morena Você pra minha vida só tá trazendo o problema Ei, morena, ei, morena Mas logo eu vou sair dessa carência Bora Jorge Paredão e Ronaldo Paredão Meu amigo Tiago Aquino Que sucesso tá no repertório do historial do sonho de barro Puxa M10 A música do carnaval, viu? E pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral que a gente é só sexo Você fala mal, mas depois você me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato, dá sua lista Mas sua saudade sabe ele de cor Que sou eu Porque sua boca xingue o coração Chama de ver Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio mas só sente amor Um passatempo que nunca afazou Um passatempo que nunca afazou Coração e atualização de Cormel Jonsar Meu barbeiro Matheus do Corte Juninho Paredão de Bucu Gê Eu falo mal, mas depois você me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato, dá sua lista Mas sua saudade sabe ele de cor Que sou eu Porque sua boca xingue o coração Chama de ver Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio mas só sente amor Um passatempo que nunca afazou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio mas só sente amor Um passatempo que nunca afazou Esquece de uma vez o mal que ele te fez Ficou lá no passado é coisa lhes Ele só tá fazendo a gente brigar E aí cê vai deixar Mostra pra ele que o seu amor é meu O amor que você deu ele não mereceu Ele só tá fazendo a gente brigar E aí cê vai deixar Não deixe ele se aproveitar Dessa situação Não deixe não Eu vou Vou descontar a raiva dele na sua boca Vou dar o troco tirando a sua roupa Trazer você pra morar na minha cama Eu vou contar pra ele que a gente se ama Eu vou Vou descontar a raiva dele na sua boca Vou dar o troco tirando a sua roupa Trazer você pra morar na minha cama Eu vou contar pra morar na minha cama Eu vou contar pra ele que a gente se ama Eu vou Esquece de uma vez o mal que ele te fez Ficou lá no passado é coisa lhes Ele só tá fazendo a gente brigar E aí cê vai deixar Mostra pra ele que o seu amor é meu O amor que você deu ele não mereceu Ele só tá fazendo a gente brigar E aí cê vai deixar Não deixe ele se aproveitar Dessa situação Não deixa não Eu vou Vou descontar a raiva dele na sua boca Vou dar o troco tirando a sua roupa Trazer você pra morar na minha cama Eu vou contar pra ele que a gente se ama Eu vou Vou descontar a raiva dele na sua boca Vou dar o troco tirando a sua roupa Trazer você pra morar na minha cama Eu vou contar pra ele que a gente se ama Mas eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou O meu desafio é andar sozinho Esperar o tempo O nosso destino Não olhar pra trás Esperar a paz que me traz A ausência do seu olhar Faz lançar um novo dia Me ensina a caminhar Mesmo eu Sendo menino Aprendi Oh meu Deus me traz de volta Essa menina Porque tudo que eu tenho É o seu amor Tão de barro e eu Eu te entendo agora Por favor me ensine como guardar Meu amor Meu amor O meu desafio é andar sozinho Esperar o tempo Os nossos destinos Não olhar pra trás Esperar a paz Que me traz Que me traz A ausência do seu olhar Faz lançar um novo dia Me ensina a caminhar Mesmo eu Mesmo eu Sendo menino Aprendi Oh meu Deus me traz de volta Essa menina Porque tudo que eu tenho É o seu amor Mão de barro e eu Eu te entendo agora Por favor me ensine como guardar Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Meu parceiro MP Produções Elite Produções Eu queria ser um anjo Meu amor E não passo apenas no que sou Te daria um par de estrelas E o que tenho é o meu amor Eu só sei sonhar contigo Aceitando o meu regresso Tenho medo de perdê-la Te amo Confesso Aonde estão seus olhos Quando não estão em mim Aonde estão seus passos Se não chegarmos ao fim Eu voltaria Aonde te deixei Não queria que chorasse Chorei Queria que me perdoasse Não me perdoei Meu parceiro Chiquinho Produções Alô Paulo Dupida Costa Sem Limite E Fabrício Cd O Moral de Carira Eu só sei sonhar contigo Aceitando o meu regresso Tenho medo de perdê-la Te amo Confesso Aonde estão seus olhos Quando não estão em mim Aonde estão seus passos Se não chegarmos ao fim Eu voltaria Aonde te deixei Não queria que chorasse Chorei Queria que me perdoasse E não me perdoei Aonde estão seus olhos Rafael do Celta Palêmico E Lucas Contorno 10 para 6 da manhã E olha eu Camisa toda abaçada Voltando pra casa Trago no corpo O cheiro de outra pessoa Que não é você Eu te dou razões Mas pra não me perdoar Mas vou sofrer um pouco Sendo aqui no sofá Mesmo com esse cheiro Forte de bebida É que afoguei as mágoas tentando te esquecer Prefiro sofrer da verdade que amar na mentira Viver na carência não virar Me amar direito já faz mais do bem Que a gente não faz amor Prefiro sofrer da verdade que amar na mentira Viver na carência não virar Se eu durmo na rua A culpa é sua E não me deu valor Fora a paredinha da mídia Samuel pequeno atrevido Chame Equipe Serra Preta Paredão 10 pra 6 da manhã E olha eu Camisa toda abaçada Voltando pra casa Trago no corpo O cheiro de outra pessoa Que não é você Eu te dou razões Pra não me perdoar Mas vou sofrer um pouco Sempre aqui no sofá Desculpa esse cheiro Forte de bebida É que afoguei as mágoas Tentando te esquecer Prefiro sofrer da verdade Que amar na mentira Viver na carência não virar Me amar direito já faz mais do bem Que a gente três amou Prefiro sofrer da verdade Que amar na mentira Viver na carência não virar Se eu durmo na rua A culpa é sua Que não me deu valor Bora GP Paredão E um no Pancadão Fica falando que já me esqueceu Que o amor da sua vida Que o amor da sua vida não sou eu Mas todo mundo tá vendo A cidade já percebeu A cidade já percebeu Tá querendo chamar a atenção Mas eu não caio no seu jogo Tá lá pra mim que cê tá me querendo E eu assumo que cê tá me querendo Que eu assumo que te quero em dobro E só mais uma vez Faz amor comigo Mas se você quiser Pode ser um sigilo Só mais uma vez Faz amor comigo Mas se você quiser Pode ser um sigilo Composição do meu parceiro Vitinho Campos S.R.I.T. É isso aí meu parceiro Vitinho Campos Fica falando que já me esqueceu Que o amor da sua vida não sou eu Mas todo mundo tá vendo A cidade já percebeu Tá querendo chamar a atenção Mas eu não caio no seu jogo Tá lá pra mim que cê tá me querendo E eu assumo que te quero em dobro Tá querendo chamar a atenção Mas eu não caio no seu jogo Tá lá pra mim que cê tá me querendo E eu assumo que te quero em dobro E só mais uma vez Faz amor comigo Mas se você quiser Pode ser um sigilo Só mais uma vez E faz amor comigo Mas se você quiser Pode ser um sigilo A recompensa de um milhão Pra quem devolver seu coração Eu pago a vista um milhão Pra quem me devolver seu coração E por falar em amor Eu não entendo essa distância entre nós Não reconheço esse tom da sua voz É que eu me acho em ti E você não está em mim E por falar em amor Eu me aproximo e você tenta fugir Logo percebo que não está nem aí Pra esse coração Que vai te amar até o fim Um abraçado com o travesseiro Numa cama de solteiro E por falar em amor Cadê você E esse amor Forasteiro A recompensa de um milhão Pra quem devolver seu coração Eu pago a vista um milhão Pra quem me devolver seu coração A recompensa de um milhão Pra quem me devolver seu coração Eu pago a vista um milhão Pra quem me devolver seu coração Que é gostinho, sedês É metoção e compressão Maredão, paraíso das flores Chame E por falar em amor Eu não entendo essa distância entre nós Não reconheço mais o tom da sua voz É que eu me acho em ti E você não está em mim E por falar em amor Eu me aproximo e você tenta fugir Logo percebo que não está nem aí Pra esse coração Que vai te amar até o fim Um abraçado com o travesseiro Numa cama de solteiro E por falar em amor Cadê você? E esse amor para os teus A recompensa de um milhão Pra quem me devolver seu coração Eu pago a vista um milhão Pra quem me devolver seu coração A recompensa de um milhão A recompensa de um milhão Pra quem me devolver seu coração Eu pago a recompensa de um milhão Eu pago a vista um milhão Que tanta indiferença Que tanta indiferença nesse seu olhar Que tanta indiferença em nosso jeito de amar E a gente nem se toca como antes A gente nem se beija como antes E o que era calor Foi ficando frio Esse dia completo e hoje tão vazio Tô me sentindo sozinho Será que o sentimento da gente acabou Ou só tem um tempo e ainda existe amor Ainda existe amor Vou me afogar no corpo Não sei o que faço Meu coração é mole O pigado é de aço A gente se perdeu no meio do caminho Essa viagem acaba E ficando sozinho Vou me afogar no corpo Não sei o que faço Meu coração é mole O pigado é de aço Tentar com o outro Não precisa nem dizer Nessa história eu sou de maçadeiro E o que era calor Foi ficando frio Me sentia completo e hoje tão vazio Tô me sentindo sozinho Será que o sentimento da gente acabou Ou só tem um tempo e ainda existe amor Ainda existe amor Vou me afogar no corpo Não sei o que faço Meu coração é mole O pigado é de aço E a gente se perdeu no meio do caminho Essa viagem acaba E a gente se perdeu no meio do caminho E ficando sozinho Vou me afogar no corpo Não sei o que faço Meu coração é mole O pigado é de aço Tentar com o outro Não precisa nem dizer Nessa história eu sou o último a saber Bora aqui me transforme Cai o som Paredão N.A. Aldirã Júnior Falando de amor Meu parceiro gordinho puto na cereça Minha galera de Riachuelo Chave Você tem o tempo que quiser E você aceita o que vier Menos solidão Me promete tudo outra vez A esperança louca de um talvez Me basta a ilusão Só te peço o brilho de um luar Eu só quero o sonho pra sonhar Um lugar pra mim Eu só quero tema pra viver Peço de um poema pra dizer Eu te aceito assim O que eu sei é que jamais vou te esquecer Eu me agarro nessas fantasias Pra sobreviver Eu não sei se estou vivendo de emoção Mas me vendo você todo dia No meu coração Deixe-me saudar de nada mais Porque é que os corações não são iguais Diga que o dia vai voltar Pra que eu faça a minha vida inteira Vem enganando Deixe-me saudar de nada mais Deixe-me saudar de nada mais Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama suada E eu percebo a cada visita Se não gosta de mim Se gosta é da conquista Ai, agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o cheiro no rosto Cê tem aqui me acostumado Cê tem aqui me acostumado Cê tem aqui me acostumado errado Colou meus pedaços Pra quebrar de todo Eu preciso aprender A palavra um pouco Pra esse erro gostoso Cê tem aqui me acostumado Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois louco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Se não gosta de mim Se gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o cheiro no rosto Cê tem aqui me acostumado errado Colou meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A palavra um pouco Pra esse erro gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o cheiro no rosto Cê tem aqui me acostumado Cê tem aqui me acostumado Cê tem aqui me acostumado Colou meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender E a palavra um pouco Pra esse erro gostoso Alô, de promoções e eventos Inglaterra Freita É mais uma do Vitão O cheiro em dez Ela, uma mulher do caramba Te esperava todo fim de semana Voltando a sua farra com os amigos E sempre te recebia com sorriso Ela, não se importa que chegasse tarde Só que você não vacilasse Tratasse ela com total respeito Mas você fez tudo de outro jeito Mentia, feria, bebia, batia E não era fiel a sua relação As marcas no corpo Fechou os pais ouro E ela te pediu separação Chora, uma mulher do caramba Foi embora Você perdeu o amor da sua vida Coloca essa safarra e cobardia E chora, uma mulher do caramba Foi embora Você perdeu o amor da sua vida Coloca essa safarra e cobardia Você virou o esforço da família Mentia, feria, bebia, batia E não era fiel a sua relação As marcas no corpo Fechou os pais loucos E ela te pediu separação Chora, uma mulher do caramba Foi embora Você perdeu o amor da sua vida Coloca essa safarra e cobardia E chora, uma mulher do caramba Foi embora Você perdeu o amor da sua vida Coloca essa safarra e cobardia Você virou o esforço da família A loja promoções e eventos Liga o Serra Preta É mais uma duvidão Puxa M10 Sempre falei que te amava Mas você não se importava com a declaração Não respondia minhas mensais Mas sempre estava online com o telefone na mão Me ignorava todo o tempo Sempre desacreditada do nosso amor Coitado com o que está fazendo Você me fez sofrimento Agora vai sofrer quanto Agora que me perdeu Quer meu amor outra vez Na minha lista de contatos Já se sabe como ex Quando falei que te amava Você não acreditou Agora que me perdeu Quer voltar pro meu amor Agora que me perdeu Quer meu amor outra vez Na minha lista de contatos Já se sabe como ex Quando falei que te amava Você não acreditou Agora que me perdeu Quer voltar pro meu amor Eu nem me vejo Sempre falei que te amava Mas você não se importava com a declaração Não respondia minhas mensais Mas sempre estava online com o telefone na mão Ignorava todo o tempo Sempre desacreditada do nosso amor Coitado com o que está fazendo Você me fez sofrimento Agora vai sofrer quanto Agora que me perdeu Quer meu amor outra vez Na minha lista de contatos Já se sabe como ex Quando falei que te amava Você não acreditou Agora que me perdeu Quer voltar pro meu amor Agora que me perdeu Quer meu amor outra vez Na minha lista de contatos Já se sabe como ex Quando falei que te amava Você não acreditou Agora que me perdeu Quer voltar pro meu amor Eu não acreditou Obrigado por tu mais